Agora vai começar uma conversa super importante. Daqui a pouco eu vou continuar, vou dar um recadinho, mas eu quero antes receber um médico maravilhoso, porque a gente vai atender a pedidos e números que chegaram aqui pra nossa produção. A gente vai falar de tontura hoje, viu, gente? E tontura é coisa muito séria, e representa cerca de 5% a 6% das consultas médicas. Muita gente procurando médico por conta de tontura. E você sabe que ela pode acontecer com qualquer idade, né? Só que ela vai ficando muito mais comum à medida que a gente vai envelhecendo. Tanto que afeta cerca de 40% das pessoas com mais de 40 anos em algum momento da vida, pelos mais diferentes motivos. E geralmente a gente descreve a tontura como uma sensação de desmaio, de desequilíbrio, de estabilidade, de falso movimento, e até de estar flutuando. Tem horas que a gente levanta e fala, opa, estranho, né? Independente da descrição, a gente precisa entender sobre esse assunto e ninguém melhor do que o neurologista doutor Flávio Salen. A quem eu recebo com carinho e já peço desculpas para os pacientes dele que estão esperando no consultório. Tem televisão ligada lá? Então, é por isso que a gente atrasou para todo mundo ver um pouquinho de vida melhor. Era proposital. Brincadeira, gente. Brincadeira. Ele já está chegando, prometo. Doutor, essa pauta é para atender a muitos pedidos. E eu, que sou uma mulher de 54 anos, confesso que também ando toda hora sentindo tontura. E é ótimo a gente entender por quê. Bem, vamos lá. A tontura. Tontura talvez seja o sintoma mais mal descrito pelo paciente. Porque isso, tanto na literatura brasileira quanto na internacional. Tontura, o paciente descreve... Você descreveu uma maneira, hein? O paciente descreve de várias maneiras. Tontura pode ser situação de desmaio, cabeça vazia, desequilíbrio, tudo rodando, as coisas balançando. E, na verdade, é complexo da gente poder trabalhar isso sem poder tirar uma história correta do paciente. Então, esse programa é interessante muito mais para poder esclarecer o paciente como fazer a consulta médica e como explicar a sua tontura. Então, tontura é um termo genérico. Tontura significa a sensação de desequilíbrio ou mareio. Digamos, o paciente está dentro de um barco. Mais ou menos isso. Você pode ter tontura de dois tipos. Você pode ter uma tontura labiríntica e não labiríntica. Tontura labiríntica, a famosa labirintopatia, que todo mundo chama de labirintite, mas labirintite é um termo específico. Labirintopatia é aquela tontura que é derivada de problemas do labirinto periférico. Qual é o tipo de tontura? Roda, ou para um lado ou para o outro. Piora quando o paciente fecha o olho. Balança. E parece que ou você roda, você balança, ou as coisas rodam. Eu estou olhando aqui e está tudo rodando. E parece que eu vou cair. Isso é clássico de labirintopatia periférica. A não labiríntica tem uma lista enorme. Desde problemas cerebrais, como derrames, até queda de pressão, até medicações, até mesmo uma tontura típica de idoso, chamada tontura fóbica, que é ansiedade. Então, tudo isso é tontura. E a característica que o paciente tem que trazer para o médico é como é a tontura. A tontura roda? Ela balança? Ou é uma sensação de cabeça vazia com mal-estar? Quando acontece? Porque existem tonturas, mesmo labirínticas. A tontura labiríntica não é uma só. Tem várias doenças do labirinto. Você pode ter doenças labirínticas que acontecem, por exemplo, quando o paciente levanta da cama, ou quando o paciente roda na cama, ou quando o paciente vira rápido a cabeça, ou quando ele vai se abaixar, ou quando houve barulho alto. Tudo isso o paciente tem que falar para o médico. E se o médico não pergunta isso, é problema. Tem alguma tontura mais comum que outras? Sim. A tontura mais comum, provavelmente, não labiríntica, é a famosa tontura fóbica. Ou tontura relacionada à ansiedade. Muito comum em idoso. É aquela tontura do paciente que fica tonto em locais cheios de gente, ou quando vai descer uma escada, ou quando está nervosa. Mas em casa está ótima. Em casa está ótima, toma banho direitinho, mas fica ansiosa, fica nervosa. Ou vai para uma festa, vai para algum lugar, vai fazer exame e vem tontura. A minha tontura, por exemplo, é uma tontura que acontece normalmente quando eu saio do carro. Saio do carro, levanto rápido, aí eu falo, opa. Essa tontura sugere, provavelmente, uma alteração de, digamos, compensação da pressão. Na hora que você levanta, a sua pressão sai. Dessa posição sentada para a posição em pé, a pressão tem que dar uma subidinha. E como você já teve uma lesão cerebral antiga, que todo mundo já sabe, provavelmente, isso deve ter relação com essa dificuldade que você tem de controlar a pressão na hora que você levanta. Isso é bem típico de paciente idoso. Paciente idoso, paciente que toma alguns remédios que dilatam a perna, dilatam os vasos, podem ter tontura ao ficar de pé. E, ocasionalmente, essa tontura pode vir com desmaio. Ó. Então, tem que cuidar. Labirintite não dá desmaio. Labirintite não dá desmaio. Não dá desmaio. O labirintite está ligado ao ouvido. Labirintite, por exemplo, que eu vou falar o termo genérico que o leigo conhece. Labirintite não dá desmaio. Labirintite dá tontura com zumbido. Quem dá desmaio no sentido de tontura ou é uma queda de pressão ou é um acidente vascular cerebral de região posterior, cerebelo, por exemplo, enxaqueca. Enxaqueca basilar, um tipo de migrânia, um tipo de enxaqueca pode dar desmaio e pode dar tontura. É raro. É bem raro. A tontura labiríntica mais comum no idoso se chama ZPPB, vertigem paroxística de posicionamento. Eu tenho certeza que mais de 30% a 40% dos idosos acima de 60 anos que estão me assistindo hoje já tiveram isso. Uma tontura intensa que roda toda vez que ele vira na cama. Vira para um lado ou vira para o outro e dá uma tontura absurda. Parece que ele vai cair. Dura um minuto ou menos e depois melhora. Isso também é por causa da pressão, não? Labirinto. Labirinto. Isso é fácil de controlar. Já o paciente jovem a tontura labiríntica mais comum se chama neurite vestibular que é uma tontura geralmente causada por uma inflamação dá uma tontura intensa com náusea, vômito dura de 7 a 14 dias e depois melhora. Eu perguntei quando a gente tem uma tontura a gente precisa investigar e tentar descobrir qual é a causa? Com certeza. A primeira vez que você tiver uma tontura e você não souber uma causa exata por exemplo eu tinha tomado de pirona baixa pressão tinha tomado de pirona deu essa tontura por isso e nunca mais deu de novo tudo bem, beleza mas pô, eu tô tendo essa tontura todo dia 10 dias cara, você vai esperar o que? Tem que você que é o médico, né? Perfeito. Padre Juarez você já teve tontura? Tem tontura? Tenho. Porque, vem cá vem cá eu tô com a mão tudo suja Ah, tá com a mão de pão de queijo o médico falou agora pra mim que a minha tontura ele contou pra mim que a minha tontura é com a tontura de idoso Então não tem tontura Pode sentar é isso que eu queria saber porque eu me senti um pouco assim, sabe? Mas eu tenho muito eu vou perguntar uma coisa eu tenho muito assim eu sou muito hipersensível com a questão de tontura por exemplo elevador se eu entro no elevador e eu o elevador tá em movimento e eu abaixar já fico mareado é aquela história É labirinto isso é alteração de pressão você sobe e desce você altera a pressão gravitacional Mas isso é labirinto ou alteração de pressão? Ué seu ouvido interno e seu ouvido médio estão sob pressão Ô doutor eu vi esse Normal isso Doutor eu vi esse dia aquele negócio de pessoa inventando de ah pra você não ficar mais tonto não sei o que um óculos uma coisa ridícula um óculos que tem um que tem um líquido no aro do óculos é uma coisa mal eu acho que não funciona não não funciona não deve funcionar Eu não conheço Tava vendendo a Shopee essas coisas Não esquece então esquece É um negócio assim que a pessoa fala assim ah porque se você fixa no líquido balançando o seu líquido lá no coisa não vai balançar não tem fundamento Não, não tem fundamento na verdade pode até piorar a tua tontura Ficar vendo aquele negócio balançar é pior Essa minha tontura do Pai de Joran essa tontura de velho Não é tontura de sua é a minha não O Pai de Joran a gente deve ter no máximo uns 48 anos Ótimo Ele tem 48 anos e eu já sou idosa Você falou que você tem 54 é uma diferença de 6 anos Olha aí Eu tenho 48 também Você acha mesmo que ele é mais novo que eu? Eu acho O homem envelhece mais devagar do que a mulher infelizmente O homem envelhece mais devagar de ação Mas o padre é branquinho Branquinho geralmente envelhece mais rápido Ah O cara deu o efeito sol Não, ele tem Os dermatos aí Eu vou contar um negócio que ele me contou nos bastidores Ele toma água benta É verdade Mas a tontura dele eu acho que é labirista Mas essa tontura e eu tenho de vez em quando doutor eu tenho aquela sabe aquela coisa de que que a gente tem tontura mesmo de não conseguir de não conseguir de levantar É de labirinto Tem aquela coisa dos cristais que o pessoal fala aqui É labirintopatia É labirintopatia Ele deve ter uma VPPB que eu acabei de te dizer E tem que tratar? Sim Tem, né? Qual é o risco de não tratar uma tontura de labirinto? O risco de você não tratar uma tontura dessas é você acabar produzindo ao longo do tempo uma dificuldade com o labirinto Ou seja o labirinto ele vai ficar existe uma relação entre o labirinto e o cérebro Digamos que eu tive uma labirintopatia e eu posso ficar com uma sequela Essa sequela diminui pela compensação cerebral Mas eu preciso tratar ou saber exatamente o que está acontecendo porque às vezes pode ser alguma coisa mais séria Tumores cerebrais podem dar tontura Pode ser alguma coisa mais séria E é necessário que eu faça uma terapia de reabilitação com o fonoaudiólogo Pra quê? Pra que eu não tenha tontura no futuro porque ele vai chegar nos 50, nos 60, nos 70 anos Isso pode piorar Você está enchendo a bola dele Ele está todo metido O padre Juarez é mais velho do que eu É Eu vou embora que eu não vou falar mais Ele não fala a idade dele Não fala a idade Não parece Não parece Mas é Ah, que abusado Então, o risco de você não tratar uma tontura é ela ir piorando ao longo do tempo E à medida que a idade vai avançando provavelmente a compensação cerebral vai diminuindo Entendi É muito mais fácil você tratar uma tontura no jovem do que no idoso Perfeito Bom Chegamos praticamente ao final porque a gente tem que respeitar seu horário também Eu queria que você tivesse aí o seu tempo pra dar todas as considerações em relação a esse assunto Primeiro lugar Perguntas que vocês quiserem façam no meu Instagram todo mundo sabe onde eu estou Deu informação Entra lá no Instagram Faz a pergunta Vou ter tempo de responder dentro do táxi Agora Se você tem tontura e essa tontura é velha te acompanha assim na idade do Padre Juarez ou na idade aqui da Cláudia Eu sugiro que você procure um médico pra tentar diminuir o impacto da tontura Agora se a sua tontura começou agora há menos de duas semanas se você é jovem existem muitas possibilidades Enxaqueca é uma labirintite é outra alteração de sono ansiedade mas também tem doenças graves que podem produzir tontura Então se você tem tontura associada a outra coisa por exemplo tontura com dor de cabeça tontura com visão dupla tontura com dificuldade pra andar não espera melhorar isso não vai melhorar sozinho vai no médico que é a melhor coisa que você pode fazer e o melhor médico pra ir são dois ou o otorrino ou o neurologista o otorrino vai te dizer se você tem uma tontura periférica labirinto mas se o otorrino olhar e falar pô problema é cerebral vai te mandar pro neuro então na dúvida procura o neuro primeiro perfeito neuroinformação doutor Flávio Salém e o whatsapp dele é o 119 6313 6006 119 6313 6006 tá liga pra marcar consulta e na dúvida manda pergunta no instagram gostei dessa ele responde no táxi hoje foi rápido infelizmente eu agradeço muito a rede vida 29 anos da rede vida fico muito feliz em participar disso hoje muito obrigada teremos outros 29 anos apesar da minha longuidade eu ia trazer minha mulher pra te conhecer mas infelizmente ela não tá muito bem então da próxima vez